Jurei não amar ninguém Na toalha de mesa de um bar Você desenhou o coração Quem ama fica cego e nada vê Escuta-me uma verdade, mas não trecho Vê na pessoa amada a imagem pura da bondade Embora seja a imagem da maldade Eu vi mil qualidades em você Mas hoje, felizmente, sei porquê É que eu estava cego, estava assim, não nego Cego de amores por você Ela tem dezoito anos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau